Câncer de mama, aprenda sobre os diferentes tipos da doença Receber um diagnóstico de câncer de mama pode ser muito traumático para uma mulher. Dois de passar do choque, o mais importante é entrar na luta pela sobrevivência. Felizmente a maior arma possível para um paciente com diagnóstico de câncer de mama é a informação, portanto aprenda os diferentes tipos de câncer de mama e suas ligações com os hormônios do organismo. Câncer lobular ou ductal Ao fazer o exame para detectar o câncer de mama, o médico solicita a retirada de uma amostra do nódulo e uma biópsia dessa amostra. O nódulo chamado no exame de carcinoma pode ser ductal ou lobular. O carcinoma ductal tem origem nos ductos da mama, por isso o nome. Já o carcinoma lobular tem origem no lóbulo do seio. A função dessa classificação é localizar onde se iniciou o tumor, para que o médico decida o tratamento adequado. Carcinoma in situ ou invasor O comportamento do câncer também conta para avaliação médica, pois há tumores que ainda não começaram a se espalhar e outros tumores que já iniciaram esse processo. Dependendo da situação, o tumor pode ser classificado como in situ ou invasor. Quando o tumor está contido dentro da membrana da mama, o câncer é caracterizado como in situ. Quando o tumor rompeu essa membrana e já se espalha pela mama, é caracterizado como invasor. Os carcinomas invasores podem assumir a forma inflamatória, apresentando características próprias. Nesse caso, a mama fica avermelhada e inchada, com o famoso aspecto de casca de laranja. Além da tipologia baseada na localização e na expansão do carcinoma, o câncer de mama também pode ser classificado pelo tipo de receptor hormonal. E são receptores hormonais? Receptores hormonais são proteínas que ficam na superfície externa das células. O tumor reage a esses receptores de forma positiva ou negativa. Quando o diagnóstico apresenta uma reação positiva aos receptores hormonais, isso significa que ele se prolifera em resposta a esses receptores. Isso facilita bastante o tratamento, pois além do tratamento convencional, o paciente também terá a chance de tratamento hormonal, o que pode aumentar a chance de cura. Quando o resultado é negativo, significa que o carcinoma não reage aos hormônios, o que mantém o tratamento padrão para a doença. O teste para receptores hormonais se restringe aos hormônios progesterona e estrogênio. Entretanto, o tumor também pode reagir ao receptor HER2. O HER2 tem uma peculiaridade. Ele também serve para medir a possibilidade de reaparecimento do carcinoma. O diagnóstico positivo da reação do tumor ao HER2 indica que o tumor é mais agressivo e que cresce e se alastra mais rápido. Por conta disso, o tratamento é mais específico para bloquear esse receptor. No caso de um diagnóstico negativo, o tumor não reage ao HER2, o que não altera o tratamento padrão. O câncer de mama pode ter várias combinações de acordo com sua origem, sua ação e suas reações químicas nas células, e cada combinação possui um tipo de tratamento específico. O importante é se informar constantemente, sempre se manter em contato com o médico, tirar dúvidas e complementar seu tratamento da melhor forma possível, inclusive aproveitando os remédios naturais. Lembre-se que somente um médico pode determinar seu tratamento, mas você pode se ajudar com uma alimentação e um estilo de vida mais saudáveis.